Tudo bem família? Hoje atendendo a pedidos eu vou falar para vocês as vantagens e desvantagens do motor refrigerado a ar e do motor refrigerado a água. Fica ligado até o final do vídeo que vocês vão aprender tudo sobre os dois motores. Qual é mais vantajoso para a Kombi Home? E no final ainda vou explicar para vocês porque que eu comprei esse refrigerado a ar. Então se liga no vídeo que vocês vão aprender tudo e poder tirar uma base para quem não comprou e para quem já comprou se vale ou não a pena. Então vamos lá? Nesse vídeo então vamos estar falando de vantagens e desvantagens das Kombis com a motorização refrigerado a ar e das Kombis com motorização flex que é aquela refrigerada a água. Então não vamos estar comparando as Kombis a diesel, mas sim as Kombis com motor refrigerado a ar e Kombi refrigerado a água. Claro a Kombi a diesel é refrigerado a água, mas eu vou estar falando das diferenças entre a flex e a ar. Família é o seguinte, quais são as vantagens desse motor a ar, um motor boxer a ar? A vantagem é manutenção mais barata, isso é a maior vantagem que se tem desse motor. Por quê? Você não tem a manutenção de ter o radiador lá na frente para dar problema, você não tem o motor da ventoinha lá na frente para dar problema do radiador, você não tem a hélice da ventoinha para vir a quebrar e dar manutenção, você não tem a tubulação de ida e de volta, que seria a alimentação e o retorno da água que faz o giro porque o radiador fica na frente e o motor da Kombi atrás. Então ela tem que percorrer levando essa água fria para o motor, recebendo a água, refrigerando e levando de volta para o motor. Você não tem todo esse sistema. Você tem uma parte elétrica da Kombi refrigeração a ar mais simplificada em relação à água, porque você não vai ter o relé do motor da ventoinha, você não vai ter a fiação que se tem dentro do motor para o motor, quer dizer, a água. Então tentem entender a vantagem que eu estou falando sobre manutenção, o tanto de vantagem que se tem o motor a ar. Você viu o tanto de coisas, de peças e acessórios a mais que vai ter no refrigeração a água, que não se tem nesse refrigerado a ar. Qual a maior vantagem também desse motor de refrigeração a ar? Qualquer lugar que você for, você vai encontrar um mecânico que mexe. Mesmo se ele não tiver scanner, se ele não tiver nenhum tipo de ferramenta, inclusive aquelas pistolas de pôr no ponto o carro, que é aquela pistola de luz que o cara coloca para ver o ponto do carro. Até sem aquilo você consegue regular esse motor com facilidade. colocar ele no ponto. Então veja que esse motor a ar tem essas vantagens de peças a menos, ser um motor de fácil manutenção, um motor também que tem maior espaço, você pode notar que ele é mais espaçoso aqui para você mexer, porque ele não tem tanta peça quanto tem o refrigerado a água. Então nós temos essas vantagens do motor refrigerado a ar. Tá, Fábio, então o motor refrigerado a água não tem vantagem? Tem. Vamos lá. Qual a vantagem do motor refrigerado a água? Você tem a vantagem de ter um barulho menor, ele não faz tanto ruído quanto faz o motor refrigerado a ar. Você pode ver quando você acelera o motor a ar, se você acelerar para valer a Kombi, ela chega até a subir algumas delas. Já o motor com refrigeração a ar tem um ruído menor, então ele tem um barulho até mais gostoso de se ouvir. Você pode notar quando você vê aquelas Kombi Flex passando na rua acelerando, ela tem um barulho mais bonito. Então você tem menor ruído no refrigeração a água. Fábio, mas qual a grande vantagem que ele tem? Ele tem? Tem sim. A grande vantagem seria a economia. Por quê? O refrigerado a água, ele é mais econômico do que o refrigerado a ar. Não tanto assim, mas há uma diferença. Por exemplo, uma Kombi motor a ar, ela vai fazer na estrada uns 10 km com litro. Claro, família, que isso se altera sempre de motorista para motorista, não é só de motor. As pessoas pensam, ah, eu vou comprar aquela Kombi porque... Ah, o Fábio falou que a Kombi com refrigeração a água, a Flex, é mais econômica, então eu vou comprar ela. Aí você compra ela e o seu pezinho, você vai fazer a medição, está fazendo 10 na estrada. Aí você conversa com o cara que tem uma refrigerada a área e a dele faz 11. Você fala, opa, está errado. O Fábio falou que a minha faz... é mais econômica. Sim, ela é mais econômica se você pegar o mesmo motorista. Se o cara é um cara que enterra o pé, ela vai fazer menos. E as duas vão fazer menos na mão dele. Se é um cara que só encosta o pé, anda bem na moralzinha na estrada, é óbvio que as duas vão ser econômica na mão dele. Sim, a Flex vai ser mais econômica. Vou falar para vocês uma base. A Flex geralmente faz 11, 11,5 na estrada, tá? Isso é uma base de média de uma para outra, de um motorista para o outro. Quanto que faz a Kombi a ar? Ela vai fazer em torno de 10 km com litro. Já ouvi pessoas falando, Fábio, a minha está fazendo 11, 11,5 na estrada. Mas são pessoas que andam com o pezinho encostado no acelerador. Aí uma ar vai fazer menos também, mas se você der uma Flex para um cara desse, ele vai fazer 12 na estrada com uma Flex. Vocês entenderam que a diferença de economia... Sim, se pegar o mesmo motorista, a Flex é mais econômica, tá? Lembre-se disso. Enquanto você vai estar fazendo a média de 11,5 na estrada com a Flex, você vai fazer 10 com a refrigerado a ar. Ah, Fábio, não tem tanta diferença. Tá, mas numa viagem de mil quilômetros, viu aí? Só você fazer as contas. Dá uma diferença no bolso, para quem está vivendo na estrada. E precisa economizar cada centavo na estrada, então a Flex é mais econômica. Esse é um grande ponto positivo para uma vantagem desse motor. Bom, qual é a outra vantagem? Se você deixar os dois motores originais da Kombi, a Kombi Flex anda mais que a Kombi a ar. Então o motor a ar vai andar menos. Por exemplo, você vai dar de final com uma motor a ar 120. Essa minha aqui eu já dei 125 com ela na estrada, no dia que eu testei ela. Ela deu 125. Fábio, ela dava mais? Sim, se eu pegasse uma descida e segurasse o pé enterrado, eu acredito que ela chegaria a 130, talvez até 135. Estou falando essa minha porque ela está com um carburador. Se ela estivesse com dois, eu tenho certeza que ela dava 140. Mas com um carburador só, ela vai acabar faltando combustível. Então a Flex ela vai andar mais. Eu já trombei Kombi Flex na rodovia, andando aí a 145. Eu não medi certinho porque não fui eu que estava dirigindo. Mas ela estava dando 145, talvez, aí depende de uma decidinha, ela dá 150. A Flex, estou dizendo os dois motores originais. Por que que há uma grande diferença, Fábio, em velocidade e consumo das duas? Porque o pessoal altera. Essa daqui original é dois carburador. Olha lá, só tem um carburador. Porque o cara foi naquela lenda que um carburador é mais econômico. Mentira, e se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo explicando em detalhes para vocês sobre carburação. Vantagens que se tem entre um e dois carburador. Se quiser, é só deixar abaixo no comentário que depois eu faço um vídeo para vocês. Bom, Fábio, você então está dando sua opinião apenas como usuário? Não, família. Para muitos que não sabem, eu também sou mecânico e formado pela Volkswagen, a fábrica de carros. Eu fiz um curso dentro da Volkswagen no Senai de mecânico de autos. Então, sim, eu sei mexer com carburação, com motor, abro, faço, arretifica se precisar. Então, qual é a desvantagem desses motores? Com base na minha opinião, claro, família. Minha opinião é a minha opinião. De repente você pode discordar, não tem problema nenhum. A minha verdade não é uma verdade universal. Estou apenas querendo ajudar nesse vídeo você a se decidir qual Kombi comprar. Quais são as desvantagens do motor a ar? Vamos falar desvantagem agora. Agora, a desvantagem grandiosa que ele tem é que esquenta muito. Esse motor esquenta demais. Então, Fábio, ele é ruim por isso? Não é que ele é ruim por isso. Mas existem alguns cuidados que se tem que tomar, porque lembre-se que o tanque de combustível está ali do lado dele. E vou fazer um vídeo para vocês. Nós vamos tirar esse motor e eu vou ensinar vocês a como proteger melhor a sua Kombi para não pegar fogo. Vou fazer um vídeo top para vocês, família, que será um vídeo como cuidar da sua Kombi para ela não pegar fogo. Tem como, Fábio? Tem sim. Tem como cuidar da sua Kombi e ela não pegar fogo. Muita gente vai falar, ah, mas Kombi pega fogo. Kombi não pega fogo. Kombi pega fogo que não é bem cuidado. Assim como maré pega fogo porque não é cuidado. Tempra pega fogo porque não é cuidado. Peugeot pega fogo porque não é cuidado. Quem cuida das suas manutenções não pega fogo nos carros, não. Então, se você cuidar, eu vou ensinar como cuidar, como fazer corretamente, não vai pegar fogo na sua Kombi e você vai ficar tranquilo. Então, família, essa é uma das grandes desvantagens, a caloria desse motor. E a desvantagem seria dele beber um pouco mais do que o outro. Tá. Ah, Fábio, tem mais alguma desvantagem? Não que eu conheça uma vantagem que se deve ser citada. Mas quais, então, as desvantagens do motor refrigerado à água? Uma grande desvantagem é a manutenção dele, que é uma manutenção mais cara do que a manutenção do motor com refrigeração a ar. Devido a ter mais peças, uma parte elétrica maior. Pra isso, você vai ter que ter um maior cuidado e manutenção. Nós temos o quê? Como desvantagem do motor à água, a troca de óleo. A troca de óleo dele acaba saindo mais caro. Por quê? O óleo que é usado nele é um óleo mais caro do que o óleo utilizado na refrigeração a ar. Você tem o filtro de óleo pra ser trocado, que não tem na Kombi a ar. Você tem as correias, que são mais caras na refrigeração a água, que não tem na refrigeração a ar. Na refrigeração a ar só tem uma única correia. O que eu quero deixar nesse vídeo agora, pra não ficar um vídeo muito longo? Se você tiver dúvida, deixa abaixo, que assim que possível eu vou responder pra vocês. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre algum... ou quiser uma ideia de vídeo, como eu vou fazer pra vocês sobre carburação, vou fazer sobre como a Kombi não pegar fogo, deixa a ideia abaixo. Assim que eu tiver um tempo, eu faço pra vocês, família. Por que que eu comprei o motor refrigerado a ar? Ué, Fábio, bom, como acabei de falar pra vocês no vídeo, também sou mecânico. Não faço mecânica pras pessoas, faço só pra mim, eu aprendi pra fazer pra mim. Por que eu comprei esse motor? Vamos lá, você vai fazer uma viagem no Brasil, vamos falar nível Brasil. Tá lá, Kombi refrigerado a ar, Kombi refrigerado a água. A água. Ah, Fábio, você já me disse que pra viajar a Flex é mais econômica. Sim, porém manutenção mais cara. Então você tem que pôr na ponta do lápis. O combustível da Flex, que é mais econômico, ela anda mais com menos combustível. Vale a pena? Em troca de manutenção, aí que tá. A Kombi Flex não é todo mundo que mexe. É umas oficinas mais especializadas, que é uma refrigeração a água. Mecânica a ar, qualquer um mexe. Então vamos supor que eu não sou mecânico, eu não entendo nada da mecânica dela, ela pumba, parou na estrada. Se você estiver numa cidade interiorzinha, aquelas cidades pequenininhas, que só tem uma mecânica na cidade. Ah, só tem o Zé que é o mecânico. Você falou, Zé, vem cá. O Zé sabe mexer. O Zé com alicate, um rolo de arame, ele vai conseguir arrumar muita coisa na Kombi. E peças de motor refrigerado a ar, encontra em qualquer lugar. Família, em qualquer lugar. Já se for uma Kombi refrigerado a água. Ah, ela deu o pau, Fábio. Puf, parou. Ah, o Zé mexe. O Zé chega lá, é o módulo da injeção. O Zé não mexe. Porque precisa ter equipamento pra mexer com a injeção eletrônica. Precisa ter, geralmente, um scanner. Pra quem não entende muito, o cara vai ter que usar o scanner. Se não for um mecânico muito sábio, que já tem uns anos de experiência. Só pelo que aconteceu, ele já sabe onde atacar. Então, às vezes, ele precisa no scanner. Ele precisa pra pôr no ponto uma pistola de ponto. Às vezes, ele não tem. Vocês entenderam o que eu tô falando? Claro, eu tô rodando em São Paulo Capital. Tô rodando em Porto Alegre. Tô rodando em Belo Horizonte. Tô rodando aqui no Centro de Palmas. Tô rodando em Cidades Grandes, Fortaleza. Gente, tem uma gama de mecânicos. Você vai achar manutenção. Agora, você tá rodando no interiorzinho de uma cidade. Por exemplo, quando eu atravessei a Bahia uma vez. Nós atravessamos a Bahia. E nós rodamos cidades que passavam de 100 quilômetros pra chegar numa cidade. Quando você chegava, era um vilarejo. Depois, eu rodava mais 100 pra chegar numa outra cidade. Um caso desse. Você chega num lugar desse e dá problema exatamente ali no meio do nada. Quem vai te socorrer? Pare e reflita. O Zé mexe na... É um modo de dizer, tá, pessoal? O Zé mexe na mecânica ar. Mas ele não mexe na injeção eletrônica da refrigerada água. Ah, Fábio, mas tem motor refrigerado a ar com injeção eletrônica? Sim, tem. Que são as combis de 98 a 2005. Sim, tem. Naquela ali também, você vai ter problema, claro. Estou dizendo, geralmente, nas carburadas, tá, família? O que eu quero dizer são as clippers. Todas as clippers são carburadas. Todas as corujinhas são carburadas. Então, estou dando exemplo dessas, tá? Por isso que estou falando a área água, mas nesse, mostrando que você não tem a Kombi... Numa Kombi Flex, por exemplo, refrigerado a água, você não tem carburador nela, a não ser que alguém adaptou. Mas se ninguém fez essa adaptação, todas são injeção eletrônica. Então, estão entendendo que há uma diferença de uma para outra? Você tem mais peças para dar manutenção em uma do que em outra. Ah, Fábio, mas você não falou lá sobre vantagens e desvantagens de carburação e injeção eletrônica de ar e refrigerado a água. Porque é um pouco mais complexo de entrarmos nessa área para explicar para vocês. E eu quero fazer um vídeo que seja simples e você entenda. Fábio, diferença de uma para outra, tá? Então, por que eu comprei essa? As velas são mais baratas do motor refrigerado a ar. Menos peça de manutenção para se dar. Um segredo da refrigerado a ar. As pessoas andam com a tampa aberta, eu já vi, muita gente deixa a tampa de trás aberta. Cuidado, não façam isso. Ô, Fábio, o que é isso? Refrigera melhor. Não, não refrigera. Isso é lenda. Por que, Fábio, é lenda? Esse motor tem umas latas que, às vezes, alguns caras arrancam. Ah, isso aqui fica melhor sempre que refrigera melhor e joga fora. Errado. Não se deve tirar essas latas aqui, ó. Porque isso houve um projeto para isso. Lembrem-se, o problema do brasileiro é esse. O cara estuda anos, faz um projeto, desenvolve uma engenharia, vai o brasileiro lá, tira, joga fora. Ah, isso não precisa. Com base em quê? Não pode. Essas latas já têm um acondicionamento para o ar passar. E quando ela tem uma ventoinha aqui atrás, que essa correia aqui, além de girar o alternador, gera o eixo da ventoinha que está lá atrás. Essa ventoinha, na hora que gera para ajudar a refrigerar o motor, tem toda essa lata onde há o sentido do fluxo de ar. Quando você abre a tampa traseira, tenta entender. O ar começa a virar aquele turbilhão e começa a bagunçar o ar quente com o ar frio lá dentro. Entenderam por que não pode tirar as latas e por que não se deve alterar e deixar a tampa traseira aberta? Quando você deixa ela fechada, o motor já foi feito para estar quente esse ambiente. Então essas latas já vão fazer o acondicionamento e a ventoinha gira no sentido, exatamente para dar um fluxo de ar passando pela lataria e jogando para fora do motor. Então ele vai estar, aqui atrás tem uma abertura, uma boca, onde ele vai estar colhendo o ar mais frio, passando no motor e jogando para fora. Quando você abre isso daqui, às vezes o ar que está entrando aqui está pegando esse ar quente e jogando lá para frente, fazendo com que entre mais ar quente para dentro do motor. Por isso que não se deve jogar fora as latas do motor. Se a sua Kombi já está sem essas latas, procure elas e compre no ferro velho e monte do modo correto, tá? Com todas as latas, já que está moldando para a sua refrigeração e também não deixe a tampa de trás aberta, porque você não está refrigerando melhor no motor. Se vocês procurarem mecânicos experientes no assunto ou ler um pouco sobre isso, você vai entender por que a Volkswagen fez essa lataria toda do motor. Entendam que se fosse para refrigerar melhor, não teria as latas do motor. Para que ela vai encarecer o motor fazendo um monte de lata no motor, como se fosse carinagem? Pensem nisso, tá? Então lembre-se, por que então eu comprei essa Kombi? Manutenção barata, não tenho filtro de óleo para trocar, o óleo dela é mais barato, acho o pé sem qualquer lugar, com um alicate e um rolo de arame praticamente eu arrumo. Vira família, essas são as vantagens desse motor. Ah, mas o Flex dando um pouquinho a mais, é um pouquinho mais econômico. Para mim isso não é vantagem, para mim família. Por que? Eu prefiro estar com esse motorzinho que eu mesmo arranco no meio da estrada, se eu precisar retificar ele no meio da estrada, arrancar, trocar um pistão, eu faço isso na beira da estrada. Porque esse motor em duas pessoas você arranca no braço. Ah, você não arranca o Flex? Se for bem forte até arranca. Mas dá um pouco mais de trabalho. E ele tem mais peças para dar trabalho. Entenderam família? Ponha na balança qual Kombi eu devo comprar. Entenderam? Que há. E você que não tem grana. Fábio, me dá um conselho, eu sei que várias pessoas vão pedir. Fábio, me dá um conselho qual eu devo comprar. Para mim que não tenho muita grana, tenho um sonho de ter uma Kombi Home. Vou dar uma dica para você. Kombi barata, boa. Para você comprar de início, para quem não tem aquela grana para comprar uma Kombi mais legal, compra a Kombi Clipper. Kombi Clipper, ela tem um preço excelente. Mecânica a ar, igual essa daqui praticamente. E você consegue manter numa boa. É barato. Qualquer mecânico vai lá trocar uma correia para você. É baratinho que o cara cobra. Já numa Flex é mais caro. E você, a única desvantagem que você tem do motor a ar em relação ao combustível é que ou ele é álcool ou gasolina. E a vantagem do motor Flex, que eu acabei não falando, é que o Flex você põe álcool e gasolina. No motor refrigeração a ar, não tem ele Flex. Então, ou ele é a gasolina ou ele é álcool. Porque você tem que alterar o carburador dela. E também, é claro, que as peças do motor. Mas por uma conversão no álcool, apenas alterar o carburador já resolve. Mas eu acho que no álcool não vale a pena. Acho que a Kombi, a gasolina, é melhor porque o álcool bebe muito. E o álcool está meio caro em várias cidades aí. Só em próximas cidades que tem usina que está mais barato o álcool. Eu não acho que é vantajoso. Então, no meu veredito, minha opinião, por favor. Não é a melhor opinião, não. É a minha opinião. Eu prefiro esse motor. Simples, prático, eu mesmo arrumo qualquer coisa que acontecer nele. Se você também arruma ou não, é fácil. Como alguns chamam, existem os mecânicos de YouTube. Sim, aqui no YouTube tem muita gente boa. Assim como eu, há muita gente aqui ensinando de coração para te ajudar a economizar uma grana e você mesmo poder fazer. Família, gostaram do vídeo? Tem alguma sugestão? Deixe abaixo que eu volto e faço um vídeo bem legal para você ensinando mais alguma coisa. E fica ligado que vamos falar agora lá do climatizador. Semana que vem vamos estar já mexendo para instalar o climatizador para vocês verem como é. E também a parte de tirar motor e explicar. Vou mostrar para vocês também sobre mecânica. Porque sempre tem alguém que vai estar na estrada e vai precisar de um socorro. E quem sabe eu possa ensinar alguma coisa para vocês. Família, deixa aquele like bacana. Não esquece de compartilhar os vídeos. E família, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.